Na camisa 10 e aí pro DJ Luquinha porque ele merece E aí Gui em funk insano Localiza Hoje ela tá solteira Não veio pra brincadeira Desce um combo de whisky que vai começar Olha o Mandela Ela tá raspando a placa Ex-namorado se ataca Se tá sentindo saudade então pode chorar Se fudeu vacilão Enquanto o grave tá batendo A bunda vai se mexendo Desce rebola empina pode balançar Localiza É open bar de tequila Tá junto com as amigas Se ela deu onda um dia nunca mais vai dar Vai segurando mané Joga 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 a bundona pro ar Joga Joga Deixa o tambor te levar Joga 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 a bundona Joga 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 atelli Joga Hoje ela tá solteira Não veio pra brincadeira Desce um combo de whisky que vai começar Olha o Mandela Ela tá raspando a placa Ex-namorado se ataca Se tá sentindo saudade então pode chorar Se fudeu vacilão Enquanto o grave tá batendo A bunda vai se mexendo Desce, rebola, empina, pode balançar Localiza É open bar de tequila Tá junto com as amigas Se ela deu onda um dia nunca mais vai dar Vai segurando, mané Joga, joga Joga a bundona pro ar Joga, joga Deixa o tambor te levar Joga, joga Joga a bundona Aê Joga, joga Faz seu ex se arrepender É a funk insano, tá? Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga